Abertura Façam muitos negócios aqui que o Brasil espera por isso e precisa disso. A Anutec Brasil, que hoje a gente está comparecendo, representa mais um grande evento que já tem toda a experiência da Colmesse e outras feiras mundo afora, trazendo para o Brasil essa experiência que traz hoje aqui conosco uma série de empresas e uma série de discussões técnicas. Nós não temos só uma feira de apresentação de produtos, como também discussões. Qual a importância disso para os nossos setores? São dessas discussões que nasce o crescimento, o desenvolvimento não só tecnológico, mas também intelectual. As pessoas discutem, se encontram, buscam novas oportunidades e trocam experiências. Essa troca de experiência com oferta de produtos de qualidade faz com que o setor como um todo cresça, ajudando o Brasil a manter a sua posição de protagonismo mundial na produção de alimentos e proteínas. Junto com outras empresas, posso dizer as 20 principais do setor, nos unimos e buscamos por uma solução, uma feira com um melhor atendimento, uma feira com uma melhor posição para expositores e principalmente para os visitantes. que nós da Hunchman estivemos na primeira em 2014, queremos fazer história com esse evento. Então a importância é muito grande, investimos bastante, trazemos equipamentos, recebemos clientes de todo o Brasil e estamos tendo bons negócios. Ontem já foi um dia bastante favorável para nós aqui. A importância de estar presente em uma feira desse porte é a grande vitrine que ela representa para os nossos clientes. Estar em companhia de todas as empresas de porte que estão aqui atrai a visita de todos os clientes onde a gente pode mostrar as últimas tecnologias que a gente tem, as últimas máquinas e o que a gente pode fazer por eles em termos de rendimento, melhoria e lucratividade das empresas e elas juntas pudessem criar um evento de alto nível onde os nossos clientes pudessem vir e visitar todo mundo ao mesmo tempo. Então a nossa satisfação é muito grande de ver que essa feira está ficando cada vez mais forte e mais presente. Essa feira para nós é de suma importância porque somos aqui em Curitiba, na cidade onde é o berço da indústria de carne, cidade de fácil acesso, de boa infraestrutura e com um passeio muito forte de Curitiba que realmente província uma feira excelentemente organizada e o resultado são clientes de alta potensão, só clientes decidores e com isso a qualidade de feira e o resultado para nós é muito boa. É uma feira onde a gente consegue reencontrar os amigos, os clientes e mostrar um pouco das tecnologias que a gente vai desenvolvendo em nosso centro de inovação nos Estados Unidos. Então para nós é uma grande oportunidade de poder reunir os clientes, mostrar os produtos produtos e deixar o papo em dia, como a gente fala. Nós temos uma relação muito forte com nossos clientes e procuramos cada vez mais estreitar essa relação. Como uma instituição que trabalha já há mais de 40 anos em toda a cadeia de alimentos, passando também pela embalagem, pela qualidade desses alimentos, é de extrema importância para a instituição Fraunhofer, trazer um pouquinho do nosso trabalho que nós fazemos na Alemanha aqui para essas feiras e trazer um pouquinho também dos trabalhos que nós temos aqui de cooperação com o Brasil. O Brasil conquistou um posto de liderança no comércio mundial de carne bovina e a gente está num momento de busca de cada vez mais competitividade. A nossa indústria sempre foi muito engessada, a gente tem trabalhado com o Ministério da Agricultura em inovação, inovações para dentro da indústria, a gente está procurando sempre maior eficiência no processo industrial, em produtos novos e vai ajudar o Brasil a manter a liderança que ele conquistou. A CCB System é uma empresa de tecnologia para a indústria da alimentação, leva já 40 anos trabalhando no setor. qual esse know-how, essa experiência, é importante para os visitantes desse tipo de feira como a Anutec. A gente está aqui trabalhando na nossa segunda edição e a gente está bem contente da qualidade dos visitantes e das soluções que a CCB System pode apresentar para eles. Estamos satisfeitos com a feira, estamos no segundo dia, temos tido um público muito seleto, muito objetivo e vem aqui realmente para tratar dos seus interesses e isso para nós também como expositores é muito válido. Estação Quintena Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri